Aleluia! O maior milagre é a conversão de alma! Não é o paralisão da raça, é quando o pecado se arrepende! Este é o maior milagre! Chora, batalha, volta, vem! Chora, batalha, vaçúva! Aquele milagre aqui nesta noite! O céu não empresta! O céu! O céu não empresta! Porque a vida está se cobertando! O céu não emprestando! Porque a vida está se arrependeando! Nesta noite, o céu não empresta! O céu não emprestando! O céu não emprestando! hoje aqui em São Paulo Baia, no Ministério Adeb, agora no teste da pregação, dois jovens a santidade de Jesus, como santificou, aqui no Congresso Unificado, na igreja pastoreada meu pastor Pérez, aqui na Adeb, aonde tuas vidas, Senhor Jesus, está a força de hoje, o mistério de Deus, atrapalhar a vontade. Estou com ninguém, Sr. Pérez, aqui na Amazônia, é um a planning que eu confisalo, E a minha vida é uma minha vida E a minha vida é um dia Não me parece muito caro Mas eu estou aqui Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu não posso Eu estou tratando, eu estou tratando e sabendo que o meu amor O que? س Nocturne O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, não é como para o início anda que é festa, o nada é que a gente arrepende, em festa do céu. Parabéns, deixando com chave de ouro, essa festividade, com salvação de alma, Jesus prometeu vida eterna, para onde lêem os dois, se só ele tem palavra de vida eterna, só ele tem o céu, só ele tem vida eterna, e nunca vai acabar. O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, Jesus prometeu vida eterna, e nunca vai acabar. O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, Jesus prometeu vida eterna, e nunca vai acabar. O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, Jesus prometeu vida eterna, e nunca vai acabar. O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, Jesus prometeu vida eterna, e nunca vai acabar. O céu está em festa, o diabo é o seu de alma, Jesus prometeu vida eterna, e nunca vai acabar. Esse próximo Congresso em 2022 será maior do que a 2021. Que Deus abençoe, muito obrigado pelo convite. Que Deus me enxerga o pastor Que Deus me enxerga o nosso amigo Peço a todos que depois se puderem entrar no meu canal No Youtube, se inscreverá Pastor Paulo Moura, no Instagram Pastor Paulo, no meu Facebook Que Deus me enxerga o meu sonho E até a próxima, obrigado a todos Deus me enxerga o meu sonho